Oi galera, eu sou o canal da Luana e a gente vai criar um site e a gente precisa de um nome Então queremos que vocês ajudem a gente a criar um nome do nosso site e também que dêem apoio aos vídeos da Luana E cliquem pedindo que ela volte ao canal, ela não pare de mandar vídeo e é isso, tchau! Sou eu, porque eu tô mudando sem vídeo, porque eu quero gravar Minecraft e o negócio não tem o aplicativo Pode, pode parar É o problema Pode parar, pode parar